Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Claudio que estava fora dos jogos do Cruzeiro na série B, ainda está na verdade né Mas ele continua nos planos do clube pra competição, segundo o técnico Mozart, né? O jogador que não foi relacionado nos três primeiros jogos com o novo treinador da Raposa, né? Estava até recentemente sendo sondado lá no Botafogo, né? Segundo a imprensa carioca, o Botafogo estava interessado no jogador, depois cancelou aí, não queria mais, né? E aí, pelo que parece, segundo o próprio Mozart, né? Ele ainda está nos planos pra série B E essa é uma das ideias do Mozart, né? Que é valorizar os atletas e que é uma das estratégias ali dele no Cruzeiro, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho Que aí você recebe as notificações de quantos são vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar agora sobre o Cabuloso, porque, como todo mundo sabe, o Claudinho vem ficando fora da lista de relacionados Nos jogos do Cruzeiro com o técnico Mozart e o meia continua nos planos É o que garante o treinador da Raposa, porque segundo ele, nos três primeiros jogos contra Goiás, Ponte Preto e Operário Foi preciso fazer escolhas pra formação dos relacionados e aí o jogador ficou fora, né? E o Mozart disse assim Não só ele, mas todos os outros jogadores Eu conto com todos os atletas Eu preciso fazer escolhas que a gente concentra com 20, às vezes com 23 Então é preciso fazer escolhas e aí o meu critério é assim É tentar manter um padrão, seja na estrutura do time, seja nos jogadores Mas eu conto com todos eles, sem dúvida alguma Claudinho já estava sem espaço com o técnico Felipe Conceição e continua assim com o Mozart O nome do jogador chegou a ser oferecido ao Botafogo na última semana Mas o clube carioca decidiu não avançar na busca pelo atleta de 20 anos O Claudinho, que busca espaço no Cruzeiro, viu com bons olhos uma ida ao Botafogo Mas quer mesmo é conquistar oportunidade na Raposa Ele acredita que com a chegada do Mozart ele terá mais condições de buscar uma chance na equipe Entretanto, nos primeiros jogos, o meia não foi relacionado Na toca, o Claudinho viu o aumento da concorrência com o reaproveitamento de Marcinho Que já entrou como titular contra a Ponte Preta e também a volta de Giovani, né? Que foram titulares contra a Ponte e contra a equipe do Operário E o Claudinho, que foi adquirido por cerca de 3 milhões de reais em junho de 2020 Vindo da Ferroviária, chegou com uma expectativa de ter uma boa sequência na Raposa Mas não conseguiu Com o Felipe Conceição ele chegou a ser titular, mas perdeu espaço também E no ano passado o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues Disse que recusou uma proposta 5 vezes maior ao atleta Mas preferiu não negociá-lo até o momento Já que o Claudinho tem 22 jogos e ainda não marcou o gol, né? E claro, ele... falta ali essa chance, né? Eu acho que é bacana essa ideia, sabe? De tipo, valorizar o elenco, valorizar o atleta É uma coisa bacana que a gente tem que fazer, né? Eu vi o cara lá, o Mancini da seleção italiana, né? Ele trocava até o goleiro, né? Colocou o Sirigo no lugar do Donnarumma, né? Pra rodar todo mundo, né? Porque parece que quando ele jogou a Copa ele não entrou, né? Alguma coisa assim, ou ele jogou bem pouco E aí ele ficou muito chateado com isso, né? E aí quando ele virou treinador, colocou todo mundo pra jogar Né? E isso aí é bacana, né? Eu acho que essa é a ideia, né? Agora a gente compreende muito, né? O que o próprio Felipe Conceição falava, né? Que ele falava, ó Vou ter um elenco mais enxuto pra mim conseguir utilizar todo mundo Aí ele afastava outros Só que quando você contrata tanto jogador assim Ah, mas não deu certo e eu mando embora Aí fica um estado, um ambiente ruim dentro do próprio elenco, né? Dentro do próprio grupo, né? O cara é amigo dos outros jogadores Aí o cara é afastado, o cara vai embora O cara muda de time O cara só é demitido ou tem rescindido seu contrato E isso deixa o ambiente um pouco abalado, né? Eu acho que esse negócio valorizou os jogadores É uma ideia bacana Que a gente já testou todas as outras, né? E não tá dando certo E eu acho que o elenco nosso não é horroroso Eu acho que tem essas condições, assim, bacanas, né? Mas, claro, vai depender ali da própria equipe Dos jogadores Demonstrarem seu trabalho E o próprio Claudinho Eu acho que ele tem esse potencial E ele merece essas oportunidades Claro que ele não vai chegar e vai ganhar a oportunidade titular de cara Sim, porque ele vem muito esquecido e muito abaixo Mas ele pode entrar no decorrer das partidas Ele, o Marco Antônio, outros jogadores também Eu cobro sempre isso pra dar oportunidade pra todo mundo, beleza? Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixa aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau Fui, tchau Fui, tchau